Tá tendo um problema pra instalar o Windows 11 no seu computador ou notebook? Tá aparecendo aquela mensagem dizendo que ele não é compatível, que você não pode instalar? Ou pior ainda, agora com as novas atualizações, pra você instalar o Windows 11, ele tá exigindo que você tenha internet e também uma conta com a Microsoft? Então, nesse único vídeo eu vou tá te mostrando como você vai passar todos esses problemas de maneira rápida e prática. Gostou? Então, se embora pro vídeo! Galera, eu sou o Márcio Barpe e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo baseado nos pedidos dos nossos inscritos aqui do YouTube e também lá do nosso Instagram. O pessoal tá me relatando que tá tendo muito problema a instalar o Windows 11 no computador. Uns porque o computador não atende os requisitos exigidos pela instalação do Windows, TPM, Secure Boot e aquela coisa toda. E além disso, agora pra finalizar a instalação, depois que você fez todos os processos, se você tem uma conta Microsoft, você conecta ela ou você tem que criar uma nova conta. Tudo isso pra finalizar a instalação. E isso aí está acontecendo agora com as últimas versões que saíram do Windows 11. Sim, a Microsoft, por sua vez, removeu o botão. Nas instalações anteriores, nós tínhamos duas opções. Registrar, né? Fazer a conexão online com uma conta Microsoft ou fazer uma conta local no seu computador. Sim, praticamente eles te obrigam a se conectar com eles pra você poder finalizar a sua instalação. Não tem mais aquela opção de instalar com conta local. Finalizar a instalação no seu notebook ou computador com uma conta local é a melhor opção pra você. Sempre. Você pode, sim, conectar o seu Windows com a sua conta Microsoft, mas isso abre vários precedentes que colocam em dúvida a segurança das suas informações, sua privacidade e também tirando a sua total autonomia, seja no seu computador ou seu notebook. Vincular o seu computador a uma conta online da Microsoft, eu, como técnico, não recomendo a ninguém. E pra resolver esses dois problemas, resolvi fazer esse vídeo atualizado com todas as ferramentas que você precisa para instalar o Windows 11 sem aquela frescura do TPM, que é questão de segurança, sem precisar alterar o Regedit. Tudo verdadeiramente de uma forma definitiva pra você passar esses problemas facinho, facinho. Mas antes de ir pro vídeo, já vou pedir pra você que é inscrito, deixa aquele like maroto que ajuda muito a impulsionar o canal. E pra você que não é inscrito, mas gosta desse tipo de conteúdo, lembra você que toda semana nós temos vídeos aqui novinhos pra você. Quero convidar você agora pra ir ali nos comentários já e dizer o que você acha. A Microsoft tirar esse botão de você fazer uma conta offline e deixar só a opção de você se conectar online com eles, deixa ali nos comentários o que você achou disso, tá bom? Simbora pra tela do computador. Vambora! Bom, aqui na tela do nosso computador, gente, nós temos que entender o quê? Aqui eu tô usando o Windows 10, tá? Pra vocês verem aqui. Nós vamos criar o pendrive de instalação. Sim! Nós vamos fazer o passo a passo agora, criando o pendrive do zero pra você não ter mais dor de cabeça. Eu falei, esse vídeo é rápido e prático. Depois você nunca mais vai ter esse problema. Só se a Microsoft resolver mudar alguns padrões, tá bom? Simbora! Agora aqui o que nós vamos fazer? Primeiramente, você vai entrar no site da Microsoft ou no Google. Vai digitar ali, baixar. Ok? Nesse primeiro link aqui, ó. Download Windows 11 diretamente do site oficial da Microsoft. Não esqueça disso. Essa aqui é a versão 22H2. É a última versão. Nós estamos fazendo esse vídeo hoje. Nós vamos vir aqui embaixo. Olha só, gente. Baixar a imagem ISO. Isso é muito importante, tá? Vamos aqui agora. Vamos selecionar o Windows 11, ok? Vamos clicar aqui. Ele tá escrito aqui, ó. Baixar. Ele vai fazer uma verificação. Aqui ele vai perguntar que língua você quer. No caso aqui, português. Não é um problema. Isso, gente. Porque o Windows, ele pode baixar qualquer versão de língua depois. Você pode alterar ele como você quiser. Aí você vai confirmar aqui pra baixar. Ele vai verificar mais uma vez. Ele vai vir essa mensagem aqui pra você. Windows 64, português, ok? Você clica. Olha lá. Ele vai começar a baixar pra você, ok? Enquanto ele faz o download desse file, nós vamos baixar um aplicativo que é bem conhecido aqui no canal. O nosso querido Rufus. Olha só, gente. O Rufus é uma ferramenta extraordinária. Vamos clicar aqui. Você vai sempre aqui na primeira opção do Rufus. Aqui, ó. Nesse caso, é a 3.21. 3.21. Note aqui que ele já baixou. É tão rapidinho que ele já baixou, tá? Galera, eu só vou dar uma pausadinha aqui, porque senão vocês vão ter que esperar 16 minutos. Não, né? Então, vamos lá que eu vou terminar de baixar essa ISO e torno já, já. Então, galera, voltando aqui com vocês. Olha só. Preste bem atenção aqui em duas coisas, tá? Ele baixou o Rufus, como eu falei pra vocês, e baixou a imagem do Windows, tá? Ela vai estar aqui na paixinha Download. Normalmente, ela vai pra ali se você não alterou ela. Eu gosto de abrir o Rufus como administrador. Eu clico com o botão direito em cima dele. Boto fazer como administrador, abrir como administrador. E ele vai abrir, ok? Agora, nós vamos conectar o nosso pendrive. Note que aqui em cima, ó, não tem nada. Vou conectar o pendrive. Olha só, galera. Note que aqui ele já detectou o nosso pendrive. Nesse caso, ele tá com o nome de sem título, né? Que tá italiano, 16 gigas. Aqui, nessa segunda parte, aqui embaixo, nós vamos selecionar aonde nós baixamos a imagem do Windows. Olha só. 22H2, português, 64 bits. Vamos clicar nela e vamos dar um OK. Abrir, ok? Aqui, gente, você não vai precisar mexer em mais nada. Agora, tem uma coisinha aqui que acontecia antes. Olha só, quero mostrar pra vocês. A instalação do Rufus, aqui, antigamente, tinha mais opções pra você tirar aqui a opção de exigência de... Vamos dizer assim, fazer o bypass do Windows. Vamos dizer assim. Ele desabilitava todos aqueles requisitos que o Windows faz, o check-up da tua máquina, aquelas coisas. E agora, ele não vai fazer, tá? Aqui, nessa parte aqui. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês onde é que ele faz. Nessa parte de partições aqui, sistema, você vai deixar tudo ok, não precisa trocar nada. Aqui, a etiqueta do volume, você pode botar o que você quiser. Eu costumo deixar padrão. E depois disso, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos avançar aqui, ó. Começar. Nessa parte aqui, gente, é onde tá o pulo do gato. Olha só o que o Rufus faz pra gente. Por isso que eu digo que ele é uma ferramenta indispensável. Literalmente, o Rufus é um canivete suíço dentro da nossa assistência técnica, até mesmo no nosso dia a dia, você que não é técnico. Vamos lá. Aqui, ele vai remover a exigência de você ter mais de 4 GB, que se você tem menos de 4 GB, ele não instala os Windows 11. Aqui, ele vai liberar pra você o Security Boot, que é uma exigência deles. Aqui, ele vai remover também. Olha só que legal. Remove requerimento para conta online da Microsoft. Se a gente deixar essas duas opções marcadas aqui, ele vai resolver o nosso problema da seguinte maneira. A sua máquina, independente da configuração que ela tiver, né? Ele vai burlar aquele sistema, vai fazer ela passar a instalação. Nós vamos testar agora junto. E a segunda, se nós desmarcarmos essa opção aqui, aqui, ok? Note que eu vou botar agora aqui na telinha pra você a opção que sumiu o botão. Olha só essa tela aqui, ó. Ok? Não tem a opção de fazer conta offline. Voltando aqui, se nós clicarmos aqui, o Rufus vai fazer esse botão aparecer pra gente lá. Existem várias maneiras de fazer isso, mas essa é a opção mais prática, gente. Tem mais algumas opções aqui embaixo, criar conta local com... Ele já cria uma conta direto com o nome de usuário. Ele faz outras coisas, mas não vamos mexer. Vamos mexer só essas duas aqui e vamos dar um ok, tá? Ele tá avisando aqui que ele vai formatar todo o pendrive, tal, 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 tal. E isso aí a gente já sabe. Então vamos dar um ok nele. Agora, galera, o que o Rufus vai fazer? Ele vai passar todinho esse estado aqui, ó, e vai depender da velocidade do teu pendrive, quanto tempo ele vai demorar. Eu vou fazer um timelapse aqui agora, sem cancelar, pra gente tá vendo ele completar essa instalação o mais rápido possível, pra você não tá esperando. Resolvi voltar aqui só pra mostrar uma coisa pra vocês. Ele passou a instalação, como vocês viram ali, e agora, olha o que ele tá fazendo. Customização do Windows. Ele tá customizando todos os bloqueios que o Windows tem ali dentro. Isso é top. O Rufus, eu já falei, é literalmente um canivete suíço na sua assistência, ou até mesmo pro seu dia a dia. Pronto. Galera, agora, o que você tem que entender? Eu vou tirar o pendrive aqui. Agora, nós temos o pendrive, que é esse amarelo, que foi criado. O nosso Windows 11, última versão, digamos que ele foi modificado pra instalar nos computadores normais, que não tem as exigências. E eu tenho aqui um pendrive verde, que tem uma instalação oficial da Microsoft. Eu vou ensinar vocês agora a entrar na BIOS do computador de vocês. Eu vou dar boot, primeiramente, com o pendrive oficial, pra vocês verem a mensagem que aparece. E depois, nós vamos fazer o procedimento com o pendrive que a gente acabou de criar juntinho. Simbora pra tela do computador. De novo. Bom, galera, agora nós vamos preparar o boot dessa máquina. Vamos entrar na BIOS. Nesse caso aqui, é o Dell. Ok? Aqui dentro da BIOS, nós vamos na parte de... Vamos apertar F7. Nessa BIOS aqui, gente, nós vamos entrar aqui na parte de boot. Olha só que legal. Nós vamos aqui, e vamos habilitar a sequência. Olha só. Ele vai procurar o FI dentro do nosso HD ou dentro do nosso pendrive. No caso aqui, essa aqui é o nosso pendrive, o FI General Disk. Eu vou dar um Enter, e depois eu vou dar um F10 pra salvar. Olha só. Ok? Agora aqui, gente, ele vai carregar todo o sistema de boot da nossa máquina com o pendrive. Vamos ver. aqui, gente, ele carregou a nossa tela de instalação. Esse pendrive não é preparado, tá? Ele é um pendrivezinho italiano que eu tenho aqui, mas a sequência é a mesma do Windows. Vocês vão ver agora quando a gente usar o nosso pendrive que a gente acabou de criar, tá? Vamos instalar. Aqui, gente, se você tiver, pode não aparecer essa tela aqui pra você. Se o seu notebook tiver uma BIOS Wi-Fi que já tenha o serial do Windows, ela não vai aparecer essa aqui pra você. com o serial do Windows ele já vai detectar qual a versão do Windows que você tem e não vai aparecer nem essa tela aqui nem essa próxima agora aqui que eu vou dizer que eu não tenho o serial, tá vendo? Essa tela também não vai, pode não aparecer pra você. Aí, no caso, você vai ter que escolher qual a versão do Windows que você quer. No meu caso, eu vou instalar a Windows 10 Pro. Vamos lá, vamos avançar. Olha só, gente. A gente tá aqui justamente por essa mensagem. Olha só. Aqui tá dizendo diretamente que essa máquina nossa não é compatível com a instalação do Windows 11. Ela não cumpre as necessidades que o Windows 11 necessita. Ou por memória, por Secure Boot ou por TPM 2.0. Aquela parte todinha ele tá dizendo aqui pra gente que não funciona, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar boot agora com o nosso pendrivezinho amarelo, tá? Eu vou tirar o pendrivezinho verde, esse daqui. E vou conectar esse aqui que a gente acabou de fazer juntos, tá? Que você deve ter um igual aí agora, tá? Vou conectar ele. Vou reiniciar o computador. Se você já configurou a BIOS como eu te mostrei ali, você não vai precisar fazer mais nada. Você vai ligar o computador e ele já vai buscar o boot diretamente. Olha só. Caso ele não faça, você tem que entrar lá e dizer pra ele que o pendrive tá conectado. Note que ele já pegou o boot dentro do pendrive, vai começar a carregar o sistema de instalação agora. Olha só, preste atenção. Agora, gente, note como foi o pendrive que nós fizemos, né? Agora aqui, português, Portugal, português, português. Ele pegou o português, Portugal por causa da minha região que eu tô aqui na Itália. Mas não tem problema. Vamos dar avançar, instalar agora. Eu também não tenho serial, é a mesma máquina. Eu vou dizer aqui pra ele. Vou escolher o 10 Pro, ok? Poderia escolher qualquer uma dessas. Vou botar os 10 Pro. Vou dar avançar. Note a primeira mágica que apareceu aqui pra nós. Olha só, galera. Ele já não apareceu que não era possível instalar. Ele tá me dando aqui, ó. Se eu aceito o contrato de instalação, ok? Tá, tá, tal. Eu vou avançar. Aqui ele me pergunta se eu quero atualizar, quero uma personalizada. Eu, como sempre, instalo passo a passo e mostro pra vocês. Eu vou em personalizada. Aqui no caso, eu não tenho partições porque esse HD é novo. Mas no seu caso, teria um monte de partições aqui. Você teria que clicar em cima dela, vir aqui, eliminar, eliminar, até no final que ele fique só com essa daqui. Depois que você eliminou todas, você clica aqui em avançar, ó. Seguinte, né? Avançar. E agora, gente, ele vai fazer todo o processo de instalação. A primeira mágica foi feita. Ele não leu o hardware do equipamento e me deixou instalar, ok? Primeiro ponto. Agora, ele tá fazendo a instalação. Vamos ver se o que o Rufus promete, ele cumpre. Se depois da instalação, ele vai pedir pra me conectar com online ou não, ok? Vamos esperar um pouquinho? Eu vou dar uma acelerada aqui pra você não ficar esperando isso. Tá bom, galera? Bom, galera, agora, olha só, ele voltou. Vou remover o pendrive. Ele vai passar 10 segundos e vai reinicializar o computador, tá? Removir o pendrive porque senão ele vai buscar o boot dentro desse pendrive. Eu não quero. Eu quero que ele carregue os dados da instalação que eu acabei de fazer. Vamos ver se ele vai automático. Preste bem atenção nessas etapas que essa é formatação do Windows 11 todinha do zero, tá, galera? Isso daí pra vocês instalar. Tá molezinha. É só prestar atenção no vídeo. Você consegue instalar tranquilo, tranquilo. Você consegue fazer o pendrive, configurar a BIOS, dar boot no pendrive, fazer a instalação e agora configurar ele no final, tá bom? Nós já temos aqui no canal o vídeo de como fazer o pendrive do Windows 10 e também a instalação. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês caso você queira o Windows 10 também, tá? Só mais um momento. Olha só, gente. Estamos agora na tela do nosso Windows, ok? Agora ele vai perguntar que país a gente é. Vou aqui selecionar Brasil. Olha lá. Brasil. Vou avançar. Você também. Ele vai perguntar o idioma do teclado. Eu vou ter que ir lá no italiano. No caso seu, deve ser a BNT2. Aqui, perter. Aqui, ignorar. Olha só, gente. Todo passo a passo. Olha só. Olha só que legal, gente. Olha só. Vamos ligar o seu computador na internet? Se não tivesse feito aquele procedimento com o Rufus... Olha só a segunda mágica acontecendo aí, galera. Se não tivesse feito aquele procedimento com o Rufus... Eu tô mostrando aqui agora. Vou mostrar pra vocês que não teria essa opção aqui, ó. Não tenho internet, ok? Tem outras maneiras de fazer isso, mas com o Rufus é mais prático. Olha só. Eu vou colocar aqui não tenho internet. Olha o que ele vai fazer. Continuar com uma configuração limitada ou ligar a internet. Ele sempre vai exigir que você vai tentar te impulsionar a conectar a internet, fazer uma conexão com eles, mas você não quer. Eu não quero. Eu quero a privacidade do meu computador. Então eu vou colocar aqui continuar com uma instalação limitada. Vamos ver. Olha lá. Agora ele vai me dar pra me botar o nome. Boto assim, Assistec. Ok? Dou um Enter. Vamos ver se ele vai... Não quero Password, não quero Senha. Vamos ver se ele vai finalizar, gente. Aqui, gente, é uma coisa complicada. Se você não aceitar, ele... Eu vou dando Enter em tudo. Vamos ver agora se ele vai finalizar a nossa instalação. Olha só, gente. Parece que tá dando certo, hein? Olha só. Uma ferramenta simples como o Rufus te permite fazer essa instalação com a imagem do Windows que você vai não burlar o sistema de exigências da instalação do Windows 11. Não. Aham, sei. Às vezes, né, como eu digo, você vai burlar. Sim, sim, a verdade é essa. Você vai burlar. Então, o papo é esse. Você vai burlar as exigências do Windows e vai conseguir instalar numa máquina que tem o hardware compatível, claro, mas que não tem as exigências. O TPM, security boot, mais de 4 GB de memória RAM, esse tipo de coisa. E também, depois, você consegue criar uma conta local no seu computador sem precisar fazer a conexão com eles. Como eu mostrei ali na imagem pra vocês, o Rufus não fez nada além, nada menos, de desabilitar o serviço de conexão obrigatória com a internet, que muita gente ensina aí nos vídeos. O problema é que você tem que abrir pronte de comando, digitar, fazer. Não é difícil, mas assim é mais prático. Lembrando que você fica com um pendrive apto a instalar pra todo mundo. Olha só, gente. Estamos aqui na tela do nosso computador. Ele instalou o Windows, tá vendo? Windows 11. Todinho. Vamos ver aqui. Posso conectar ele na internet agora? Posso. atualizar os drives? Posso fazer tudo aquilo que eu quero. Inclusive, se você instalar e fica faltando algum drive, você pode ter duas opções aqui. Ou mandar ele atualizar. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Eu não vou conectar na internet agora, mas deixa eu ver aqui. Gerenciador de dispositivos. Peraí, propriedades. Aqui. Aqui, ó. Gestor de dispositivos. Aqui, ó. Ele não instalou três drives meus. Esses pontos de interrogações são drives que ele não instalou. Duas opções. Conectar ele na internet e mandar atualizar. Se tiver disponível no banco de dados da Microsoft, que 90% tem, baixa. Se não tem, você pode estar usando também o Drive Pack Solution, que eu recomendo muito. Tem vídeo dele aqui no canal explicando a usar, que ele vai instalar tudo pra você. Galera, esse é o vídeo de hoje. Vou agradecer você já de coração por ter ficado até agora. Espero ter ajudado você a ter um pendrive de instalação. Você pode instalar pra sua tia, pro seu tio, pro seu amigo, no seu computador, de repente até ganhar um cascalho. E falando nisso, vou pedir pra você, gostou do vídeo? Vai ali, deixa a sua opinião nos comentários pra gente. Se você não deixou o like lá no comecinho quando eu te pedi, vou te pedir agora, vai ali, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, porque toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Convido a você dar uma olhada na nossa playlist ali, nos nossos vídeos, que tem muita dica legal. Desde o iniciante até o avançado, muito vídeo vai vir pela frente, gente. Mas pra isso, eu preciso contar com você. Te agradeço de coração e a gente se vê nos vídeos aqui da playlist. Tchau, tchau!